Galera, acabei de chegar na minha casa E eu tô como, brindando aqueles Tô gravando pra vocês, tô brindando Galera, houve luz na minha casa Já estou aqui, ó Antes de eu mostrar tudo pra vocês, comenta aqui embaixo Se inscreve no canal, compartilha com geral Pra todo mundo ver E vamos fazer o tour Aqui a gente começa Ó, ficou lindo Jesus, que lindo Que top Galera, olha essa parte que top Coisa de rico Jesus Aí a gente vem aqui, ó, no corredor Essa partinha, essa parte ainda que tá em obra Que a gente vai terminar de mexer Que tá linda, topíssima Tem ali o lavabo Que vai ficar aqui fora E o corredor ficou divino Olha as luzes, gente Que ícone A gente tá aqui conhecendo a piscina Estar ali ligando Ó Aí sim, né Só com algumas pétalas de rosa aí Né? Ó Bom dia, galera Acordei Acordei de sol O Breno tá aqui trabalhando O Breno tá aqui trabalhando Home office E a gente já nadou na piscina Já foi na praia O Breno continua trabalhando Entendeu? Minha mãe Minha clonista, minha prima Tá Tá Limpando as coisas Larissa tá escovando os dentes Lari, fala com a galera Oi Fala pra eles deixarem o like Deixa o like Aí Galera Chegamos aqui na parte Primeira parte turística Que eu acho que eu nunca mostrei pra vocês aqui no canal Eu vou mostrar pra vocês aqui Tem um pessoal pescando Vou mostrar tudinho pra vocês Como eu mostrei aqui pra um Vim junto com meus primos aqui Deixa o like Se inscreve no canal Compartilha com todo mundo E vamos que vamos Vamos que vamos que vai dar certo Galera Aqui é o pessoal Acreditamos aqui as climas Aqui é o lago Mas as pessoas vêm aqui pra pescar Pelo que eu tô vendo, né? Tem um barco ali, gente Meu Deus É igualzinho filme, né? Gente, ó Ilha do Japão Olha os barcos Gente, olha como tá nublado Olha aqui Gente Aqui é o tipo uma ponte Aqui tem uma Tipo o pessoal vem ver os peixes Pesca E segue a vida O pessoal aqui tá pescando A gente tá vendo ele pescar Tentar pegar algum peixe Tira umas fotitas Por aqui Puxa, puxa, puxa Aê Que maravilha Que legal Só não devolve, né? Você vê, você pescou Não, agora já chega Você já pescou já Não Dá cutinho aí Vai dar pra ele O que você usa de isca? Camaro A camara Olha, vamos lá lá Ai, que legal A gente chegou pra outro lugar turístico Vários lugares Várias pessoas comendo Eita, leva E agora a gente vai ali no meio do mar Bora, bora, galera Bora, bora Que eu venho mostrando pra vocês também Olha que lindo Vamos falar de asa delta Vamos lá Vai deixar o prédio descansado A gente tá indo Até as mulheres de areia Isso, Breno Isso, Caio Tá escorregadio Quase que eu tô Meu Deus, meu Deus A gente andando aqui nessas pedras Vixe, peraí Vai ter que vir ali do outro lado Vai ter que vir ali do outro lado Não sei se for aí A minha volta ele tá melhor Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Pra cá Tem uma galera ali Acho que tá esperando pra tirar foto O pessoal ali Eles são na praia Nossa chinela está escorregadinho Misericórdia Misericórdia, 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 misericórdia Misericórdia, misericórdia, misericórdia A gente tá indo no sentido praia Não, quer dizer A gente já tava na praia, né A gente saiu sem ser da praia A galerinha tá toda lá E a gente tá andando Né, Brenda? É Chegamos em outro lugar É porque ela tá na toda music Ai, toda music Já divulgou tanto Vamos chegar em outro lugar, galera Ai, no local Hum, tô sujinha A gente chegou em outro lugar Que eu vou mostrar pra vocês também Estou sem blusa Mas tudo bem, né Minha mãe vai ali arrumar o cabelo Ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó Eu preciso ter o manuseio Até que a praia não é gravar assim Ó O pessoal tá indo ali Breno, o que que você tá achando do passeio? Ótimo Depois de ter trabalhado tanto, né Fala aí Meu Deus Depois de se estressar Né, verdade Vamos até eles A gente passa aqui, ó Num caminhinho Olha lá O pessoal aqui, hein Dói, Lari Ela tá com vergonha, Lari Com vergonha E a gente tá aqui Gente, eu tô sem blusa E tá ventando muito Tá ventando demais Demais, demais, demais O pessoal tá aqui Atrás E daqui a pouco eu mostro pra vocês Como que tá o mar Ó Isso já é um Um spoiler Pra vocês estarem vendo Gente, a gente tá fazendo um tour Pela passarela E tá eu e o Breno aqui Gravando O pessoal tá aqui Andrando Pela passarela Cada Cada plaquinha dessas Aqui em cima Mostra alguma coisa Gente, olha como a Marta brava Eu falei pra Deus Pra Deus Mandar o sol Mas o sol não veio O sol não veio É verdade O sol não veio Não veio mesmo E a gente tá aqui Tô aqui gravando um pouquinho pra vocês, né Pra vocês verem Só um pouquinho Passeio Acompanhar junto comigo Porque a gente, né É desses Minha mãe tá aqui Junto com a Lari Fala Lari Fala Deixa o like Fala Deixa o like Aê Galera, olha essa vista Olha essa vista Olha essa vista Mas eu vou deixar o meu santuco pra vocês ainda Curte bastante Se inscreve no canal Compartilha com geral Eu sei que você tá assistindo Porque eu consigo ver Quem é as pessoas que estão assistindo No meu canal, entendeu E 80% Que não são inscritos meus Assiste os meus vídeos Mas não se inscreve Então se inscreve Compartilha com geral Você não vai se arrepender De estar inscrito aqui no canal Gente, acho que a minha voz Tá meio fã Minha voz tá fã Não tá? Você é fã, amiguel Não é? Mãe, eu tenho a voz fã Minha própria mãe concordou comigo Minha própria mãe concordou comigo Gente Eu não tinha vindo aqui antes não Dá pra tirar umas fotos Ali naquela parte das pedras Chove Tá chovando? Galera, chegamos na praia Uh, uh Outra parte aqui Não sei se deram mais Ah, ali da onde tem a galera ali Nossa, agora dá pra deixar ela pra baixo Agora dá pra deixar ela pra baixo Ah, pra cima do hotel Acabei de descobrir agora Seguro hotel Olha o tanto de torre, gente Galera, já mostrei em outros vlogs aqui Onde eu tô Ai, tô limpa O olho E eu encerro o vlog por aqui Comenta aqui embaixo Se inscreve no canal Compartilha Deixa o seu like Me segue nas redes sociais E um beijo pra todo mundo Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho